Nada acontece por acaso Nosso mundo não é raso Eu acredito em nós, vai ficar tudo bem Vejo em seu cabelo o bagunça teu E você quebrando o estrado Eu só penso em nós, sobre mais ninguém Só de imaginar você pelada já me bate muita sede Então peço uma gelada pra esfriar minha cabeça Com o cachê que já dei mole, espero que você se esqueça Toma um gole pra afogar, o fogo é quente E me faz lembrar da gente Será que o nosso lance vai fluir? Sei lá, às vezes sinto se esvair Vem cá, acredita em nós como eu acredito Que a gente forma um casal bonito Mesmo sendo esquisito, eu admito que eu tô perdendo a linha Pra você, vamos transar agora Ou vamos embora, pra bora bora Santorini melhora Ou então pegar uma vela no fim de tarde Jurerê, senta na garupa e dá uma bola Curta essa viagem, no caminho a gente pega o bobinante pra fazer amor Acredita em nós como eu acredito Que a gente forma um casal bonito Que a gente forma um casal bonito Mesmo sendo esquisito, eu admito que eu tô perdendo a linha Pra você, vamos transar agora Vamos embora, pra bora bora Santorini melhora Ou então pegar uma vela no fim de tarde Jurerê, senta na garupa e dá uma bola Curta essa viagem, no caminho a gente pega o bobinante pra fazer amor Quando a luz do sol bater em você Eu vou mergulhar Eu vou mergulhar e pedir luz também Com tantas coisas que me impedem de tentar seguir Em cada luta um soco forte de emoção Com tantos sonhos que larguei pra transformar cada momento dessa vida em versos simples Põe ninho